Olá, olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Exame Invest, o canal da Exame, eu sou o Carlo Caúto e sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de resultados, resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje estreia essa série de vídeos sobre os resultados das empresas mais importantes do Brasil que divulgaram seus números nesse terceiro, dessa terceira parte de 2021 e estreamos com uma das principais empresas procuradas por vocês que são o nosso público aqui na Exame Invest, estamos falando da Odontoprev que também foi a vencedora do prêmio Maiores e Maiores 2021 da Exame e eu tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje junto com o CEO da Odontoprev, o Rodrigo Bacelar, muito bom dia Rodrigo e muito obrigado por estar conosco hoje. Bom dia, Carlo, prazer é todo nosso, um prazer participar aqui com a Exame Maiores e Maiores. Muito obrigado e também tenho o prazer a honra de estar junto com José Roberto Pacheco que é o diretor de RI da Odontoprev, muito bom dia Roberto e muito obrigado por estar conosco hoje. Bom dia, muito prazer, o nosso prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado. Vamos lá então senhores, vamos aos números divulgados pela Odontoprev nesse terceiro trimestre, né? Odontoprev que teve um lucro que subiu 13,9% no terceiro trimestre de 2021, alcançou 97,8 milhões de reais em relação aos 85,86 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Também tivemos o EBITDA, né? Que lembramos para o nosso público, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que teve um crescimento de 6,9%, chegou a 136,532 milhões de reais, alta então de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida também teve uma alta de 8,5 e foi para 466,067 milhões de reais. Uma empresa que não tem dívida, de fato, que está tendo uma geração de caixa que também está crescendo de forma expressiva, 20,5% na comparação anual, geração de caixa nesse terceiro trimestre, 193,08 milhões de reais. Então, a primeira pergunta que lhe faço é um comentário sobre os números desse terceiro trimestre que me parecem muito bons, muito positivos pela doutor breve. Ô, Carla, é um prazer grande mais uma vez a gente estar aqui. De fato, a rentabilidade da companhia nesse terceiro trimestre de 2021 atingiu 32% e é um recorde para nós, a gente está muito contente de estar dividindo esse momento aqui com vocês. Em primeiro lugar, houve uma adição importante de novos clientes, cerca de 179 mil novos clientes nos últimos 90 dias. Se a gente estender o prazo da análise nos últimos 12 meses, nos últimos quatro trimestres, mais de meio milhão de novos brasileiros chegaram na nossa base de clientes. A companhia hoje tem quase 8 milhões de clientes liderando o mercado de planos odontológicos em todas as regiões do Brasil. Então, estamos muito contentes, satisfeitos com a performance da companhia. Primeiro, comercial. Segundo, com uma rentabilidade certamente acima da indústria, acima dos nossos principais competidores. E, finalmente, como você bem lembrou a todos, a última linha, o lucro líquido aumentando 14% na variação anual. Acho que os primeiros nove meses estão demonstrando aí a execução da estratégia como a gente imaginava. Pois é, e o mercado também, evidentemente, gostou bastante desse resultado. Ontem, a Odontoprev teve uma alta importante. Hoje também está, nesse momento, a ação da Odontoprev está em alta de 0,38%, mas abriu em forte alta. Agora, está dando uma reduzida na ação. Lembrando que o ticker da Odontoprev é ODPV3. Agora, também pegando o gancho naquilo que o José Roberto falou sobre adição de beneficiários. Hoje, a Odontoprev tem 7,87 milhões de beneficiários, alta de 7,7% em relação ao mesmo período de 2020. Adicionou 179 mil vidas no trimestre e, no segmento corporativo, 106 mil vidas. Agora, foi uma alta importante também em relação aos outros concorrentes, mas também a Odontoprev está se posicionando cada vez mais como líder no mercado nesse segmento. Qual que é o objetivo de vocês? Onde que é? Qual que é a meta de vocês até o final do ano ou no próximo ano em número de beneficiários da Odontoprev? Carlos, a gente tem, até por ser uma empresa aberta, isso implicaria o guidance. A gente, então, não dá disclaimer aqui, não dá disclosure do que a gente está imaginando de beneficiários. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a gente acredita muito no setor odontológico. O Brasil tem hoje, isso é um dado importante, apenas 13% dos brasileiros têm um plano odontológico. Que é uma cobertura espetacular, quer dizer, gastando aí ao redor de 45 reais por mês, 40 reais por mês, você consegue ter acesso a um hall de procedimentos com mais de 170 procedimentos inclusos, que faz tratamento, faz obturações, faz canal, faz todo tratamento de gingiva. Então, você tem realmente uma gama muito grande de serviços por esse valor que cabe no bolso. Se você viu que a gente gasta aí de estacionamento, cafezinho, etc. Acho que para tratar da saúde bucal, que é tão importante, isso cabe no bolso as pessoas. A gente precisa ajudar a mudar a cultura. Aquela frase de a saúde começa pela boca, aquilo não é um jargão para a gente ouvir e repetir. Aquilo é a maior verdade do mundo. Você vê doenças como, por exemplo, doenças gástricas, doenças de dor de cabeça, dor na nuca, má mastigação, isso tudo que tem origem em problemas bucais. E a gente trae endocardite bacteriana, 83% das mortes por endocardite bacteriana, que é uma bactéria que se instala no coração e pode matar uma pessoa em questão de horas, tem origem em uma infecção bucal. Então, isso tudo, a gente cuidar da boca e a gente cuidar da nossa saúde, sim. A saúde começa pela boca, sim, por tudo que a gente come, por tudo que a gente toma de cuidado com a boca para evitar infecções de má mastigação e desalinhamento e tudo isso. E tem também um outro aspecto que traz importante, que é o aspecto da autoconfiança. Uma pessoa que tem um sorriso, que não tem vergonha de abrir a boca para se expressar, para se comunicar, é uma maneira muito eficaz. 90% da nossa compreensão vem por imagem, e não é pela fala, não é pelo som, é pela imagem. Então, acho que é importante, isso se traduz, consequentemente, em autoconfiança, autoconfiança se traduz, consequentemente, em performance, então, se traduz em desempenho. Então, a gente está falando aqui de um vetor importantíssimo da saúde, nos pilares de saúde mental, física, então a boca, sem dúvida nenhuma, faz parte disso. E aí, voltando ao tema da penetração, com apenas 13% da população tendo plano dental, a gente não fala qual é a nossa meta, mas diz o seguinte, esse 13%, a gente acredita que vai evoluir em um período de 20 anos, mais ou menos, ou 25 anos, isso vai virar algo como 40%, 50%. Então, o mercado como um todo, é um mercado que a gente vai ver triplicar ou quadruplicar nos próximos 20, 25 anos, e a gente, com toda a nossa tradição, com os nossos 34 anos de vida, com os nossos produtos, com os nossos canais de distribuição, com os segmentos, com tudo que a gente desenvolve, a gente aqui só faz vender plano dental, a gente diz que a gente é paranoico com boca, acorda pensando em boca, vai dormir pensando em boca todo santo dia, e estamos sempre aqui pensando em soluções, como é que a gente leva essa odontologia de qualidade a cada vez mais brasileiros, porque já acabamos de comentar, do preço acessível e dos benefícios todos que uma qualidade de saúde bucal traz. Então, a gente, nessa triplicada, quadruplicada do mercado, a gente quer participar disso, nós temos um share hoje ao redor de 28%, alguma coisa assim, e a gente quer estar presente nesse crescimento do mercado, queremos ajudar esse crescimento do mercado, e queremos estar também participando ativamente do que ele vai crescer. Então, apesar de não dar a meta cravada para você, mas a gente tem essa ambição aqui de crescer junto com o mercado, capturando aí o nosso share. Perfeito, perfeito. Agora, vou perguntar também para vocês sobre a questão, pegando um gancho sobre a questão dos tickets, do gasto de, você falou, 45 reais em média. Qual que é o ticket médio da Odonto Prev nesse momento, e também sempre em relação ao pagamento médio mensal? A gente está vendo, especialmente em grandes centros urbanos, proliferar de clínicas odontoiátricas muito baratas, verdadeiras quase fast food de odontologia. Isso preocupa vocês ou, de fato, é um ticket que mais ou menos é comparável àquele da Odonto Prev? Acho que a grande diferença, primeiro, a gente acredita que tem mercado para todo mundo. Esse é um mercado em franca expansão. Esse mercado de saúde, de um modo geral, é dos mercados que mais vai crescer no mundo inteiro. Você tem envelhecimento da população, você tem nações já com incapacidade de esgotamento da capacidade pública de financiar a saúde, você tem inovações tecnológicas, você tem a população vivendo mais também. Então, de um modo geral, a saúde vai ter um crescimento muito importante nos próximos anos e a gente quer estar presente nisso. Então, quando a gente imagina assim, como é que a gente... Do ticket, você pode ter, por exemplo, um plano, que é um plano individual, onde a pessoa física compra num canal nosso de internet, no e-commerce, sem um plano, por exemplo, que é um plano corporativo, porque, no fundo, no fundo, por detrás da precificação de um plano, você tem, como de um seguro de automóvel, você tem o risco atuarial daquilo. Então, quanto mais pessoas comprarem, mais diluído está o risco que você tem uma massa maior de gente consumindo aquele bem. Consequentemente, o preço pode ser um preço mais baixo. Então, eu vou dar dois exemplos para você. Se uma empresa que tenha, por exemplo, mil funcionários, ou 200 funcionários, pede uma cotação de um plano dental para eles, seguramente o preço de uma empresa com 5 mil, 50 mil ou 200 funcionários, o preço do plano vai ser mais barato do que uma pessoa física sozinha indo comprar. Porque eu estou diluindo o risco de todos terem problema no cálculo mesmo do tempo. E aí, entram aí os cálculos atuais todos, de seguro, o princípio do mutualismo. Você, ao dividir ao todo mundo contribuir, você consegue ter, então, um ticket mais baixo. Hoje, assim, a grosso modo, você pode ter um plano individual, como eu falei, ao redor de 40 reais, já com uma cobertura bastante ampla, podendo se elevar até um plano individual ao redor de 250 reais por mês. Então, de 40 a 250, com muito mais coberturas, com toda a parte de implante, próteses. Então, dependendo do que você tem, você vai ter a variação do preço pelo risco que representa. Agora, para o indivíduo, vamos guardar aqui algo ao redor de 40 reais, ele vai comprar hoje um belíssimo plano, vai fazer limpeza, vai fazer canal, vai fazer obturação síndico, vai fazer toda a parte de gengiva e tal, a periodontia. Então, isso está coberto. E quando você vai, por outro lado, para o plano corporativo, que você tem essa diluição de ritmo na massa dos funcionários, podemos falar hoje de algo, olha, eu dou a hora aí de 12 reais, 15 reais, seria um ticket corporativo, ou talvez um pouquinho mais, de novo, vai depender da rede, vai depender da cobertura do plano, vai depender se tem co-participação do funcionário ou não no plano. Então, tem uma série de métricas aqui que você usa para fazer esse cálculo atorial e fazer a precificação. Mas, de qualquer maneira, estamos falando aqui de um corporativo que começa com 10 e vai a 25, e estamos falando do individual que começa aqui com 40 e vai a 250. É mais ou menos isso, para a gente ter aqui uma ideia. Então, só para a gente terminar essa pergunta. Então, isso não me coloca... Vocês não percebem estas novas cadeias de odontologia, vamos dizer assim, de rua, de fato, essas redes populares como ameaça no âmbito do preço que elas oferecem? Não, que bom você repetir essa parte, porque, na verdade, acabei não endereçando no finalzinho, mas é diferente, é totalmente diferente. Num eu estou comprando tratamento, no outro eu estou comprando uma proteção que me dá direito a vários e inúmeros tratamentos. Então, você tem que ter, numa clínica dessa, você tem que ter o dinheiro na mão para chegar ali e comprar na hora. E aí o tratamento vai custar muito mais caro do que aqueles 10 reais mensais, 40 reais mensais. Então, é diferente, é um público diferente, é uma pessoa, por exemplo, que pode achar assim, eu nunca vou ter Karen na minha vida, nem canal na minha vida. O dia que eu tiver, eu vou na clínica e faço. Tá bom, essa é uma maneira de pensar. Nem todo mundo tem o seguro de automóvel, por exemplo. Nem todo mundo tem previdência privada. Todo mundo deveria ter previdência privada. Essa é uma proteção maravilhosa. Todos nós vamos envelhecer e a gente precisa se proteger, acumular capital para poder se beneficiar desse capital lá na frente. Igual aqui no plano dental. Se a gente não cuidar da nossa saúde, por causa disso, você pode cuidar, tendo que botar a mão no bolso e despender um grande montante de dinheiro de uma vez só, você pode pagar pouquinho ao longo de toda a sua vida e ter uma cobertura, como eu falei aqui, um plano mais básico, 170 coberturas. Então, que é um tratamento, você vai resolver 95% dos problemas que pode ter na sua boca. Então, acho que é uma mudança de mentalidade. E esse é o ponto que eu me referia, Carlos, com relação à cultura. As pessoas precisam realmente introjetar essa cultura de que a proteção de saúde como um todo, não só a dental, mas também a médica, é fundamental, né? Então, acho assim, vai ter mercado para todo mundo, porque tem a pessoa que não vai querer fazer essa previdência dental no mês a mês aqui para fazer essa analogia e vai pedir pagar o tratamento do jeito que tiver o problema. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu ia, vou ao dentista duas vezes por ano e que me custa aí ao redor de 600 reais cada consulta se eu fosse pagar do meu bolso. Então, eu gastaria 1.200 reais por ano. Eu posso gastar 480 ao invés de gastar os 1.200 e ter muito mais, porque 1.200, como eu cuido da saúde, tem pouca coisa que eu faço. Eu nunca fiz um canal na minha vida. Se eu tivesse que fazer, esse 1.200 ia ser muito mais. Então, acho que 480 contra 1.200 mais, eu acho que a gente precisa mudar essa cultura. As pessoas precisam compreender que essa poupança dental no mês a mês vai dar frutos maravilhosos lá para frente. Legal, só esse conceito de poupança dental. Desculpa, José Roberto. Por favor. Não, então, complementando o que o Rodrigo está comentando, acho que vale lembrar para quem nos acompanha aqui que os planos odontológicos oferecidos pela companhia são todos eles formais regulados, com garantia de qualidade e com padrões de tecnologia e segurança de acompanhamento que nós achamos muito pouco provável que esses outros modelos, que você comentou, essas chamadas clínicas de rua, façam. Quer dizer, então, existe todo um relacionamento baseado em tecnologia de ponta junto aos dentistas e são mais de 30 mil dentistas credenciados, em particular na odontoprévia, em todo o Brasil, em todos os estados e isso acompanhado pela Agência Nacional de Saúde. Todos os procedimentos que nós fazemos, todos os clientes que temos foram acompanhados. É muito diferente do que você comentou, essa, vamos dizer, odontologia mais informal, que é acompanhada por todos, mas, enfim, com outro padrão de entrega, outro padrão de responsabilidade e acompanhamento pelos órgãos públicos. Perfeito. Então, lembrando também, segundo os dados da ANS, a Agência Nacional de Saúde Experimental, a odontoprévia é líder no mercado. Hoje tem, a gente estava falando antes, 7,7 milhões, a segunda colocada tem menos da metade, 3 milhões mais ou menos. Se não me engano, a terceira também está por volta de 2,8, 3 milhões de beneficiários. Então, de fato, essa crítica é importante. Agora, depois eu vou perguntar também uma coisa sobre esta questão, esses números de beneficiários. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre os negócios da odontoprévia, especialmente no futuro, sempre que, se vocês puderem falar, claro, vocês acham que a odontoprévia vai permanecer focada no setor odontológico ou já tem projetos, tem ideia, tem a intenção no futuro de se expandir para outros âmbitos da saúde complementar, que vão além do sempre tratamento local? Carlos, brigadíssimo pela pergunta, sempre um ponto importantíssimo entender a estratégia da companhia, como é que ela vai se posicionar. Então, eu diria para você o seguinte, o nosso carro-chefe, o que a gente acorda pensando e vai pensando é realmente como é que a gente leva odontologia de qualidade para cada vez mais brasileiro. dito isso, a gente tem investimentos na cadeia de valor do setor odontológico, então nós temos investimentos em empresas de tecnologia que faz, por exemplo, o ERP, o sistema de controle financeiro, contábil, folha, tudo isso, de operadoras odontológicas, de clínicas dentárias, então, a gente está com o pé nisso, a gente tem uma outra empresa, por exemplo, chamada o Dental Partner, que a gente tem esse programa de fidelização de dentistas, onde o dentista acumula pontos com a gente e a gente troca esses pontos por material triple A para ele usar nos nossos pacientes, então garantindo também a qualidade do material que vai ser usado nos nossos 8 milhões de beneficiários. A gente tem uma empresa que faz esse trabalho na parte de imagem, então, assim, tem uma série de investimentos, a gente tem uma sociedade com o laboratório Fleury, lembrando aqui de uma radiológica bucal chamada Papais, a principal radiológica odontológica do Brasil, que faz toda a parte de tomografia, de peripical e tudo isso, toda a parte de imagens relacionadas com boca, uma qualidade excepcional, dados estruturados há mais de 30 anos, então, assim, a gente já está presente na cadeia de valor, vamos sempre seguir olhando com interesse para a cadeia de valor, coisas que façam sentido, mas o nosso coração central aqui, o nosso foco, é realmente uma energia brutal dedicada para levar o doutor de qualidade a cada vez mais brasileiros, com o lançamento de produtos, com facilidade, o Pacheco mencionou aqui toda a nossa obsessão por tecnologia, só para te dar um dado, nós vamos investir esse ano o dobro do que nós investimos ano passado em tecnologia, então, olha, eu estou falando aqui de 60 milhões de reais, então, olha, o comprometimento da empresa com relação de investimentos tecnológicos para levar o quê? Para levar um aplicativo, hoje, por exemplo, uma pessoa física, nosso cliente individual, ele pode entrar, se ele está sentindo uma dor de dente em casa, ele abre o aplicativo dele, ele conversa com o dentista nosso, com isso nós lançamos aí com cinco dias de pandemia, veio o lockdown no Brasil, cinco dias depois, nós tínhamos habilitado um serviço de teleorientação odontológica, onde, então, os nossos pacientes, os nossos clientes, podiam se comunicar com o dentista do lado de lá da telinha, e que ia fazendo as contas para ele, para ver se é um caso de urgência e emergência, ele, então, teria aqui uma rede que a gente também rapidamente arquitetou no Brasil, uma rede de urgência e emergência para atender aos casos graves, ou se podia resolver ali pelo celular na hora, do tipo, olha, tome, então, anti-inflamatório, aguarda até amanhã, e isso depois a gente evoluiu e transformou isso também e com inteligência artificial numa decisão, um processo de desenho automático, onde o paciente vai dizendo, ele tem meia dúzia de perguntas que são feitas, tipo, está sangrando, não está sangrando, foi um trauma, uma batida, ou começou espontaneamente, a dor é constante, ou ela vai e vem, então, tem uma série de perguntas que você vai fazendo, uma árvore de decisão aí com a inteligência artificial vai fazendo um diagnóstico do que pode ser aqui, e ao final, então, sabendo que tipo de especialidade você deveria procurar, você consegue também pelo celular ver os dentistas daquela especialidade perto da sua organização, então, esse investimento de tecnologia, acho que é um ponto importantíssimo que a gente faz, a gente praticamente cresce aí na média dos últimos anos, a gente dobrou o ano passado, mas cresce ao redor de 60%,